Realmente, o Calçadão do Brasil ficou muito bonito e não sou eu quem falo. São quem nos visita na cidade, representantes, palestrantes, amigos que estão vindo à cidade após a reforma. E é com muito orgulho que nós temos uma ótica aqui no Calçadão do Brasil, entre a Magazine Luiza e a Rachuelo. Quase esquina 4 e 7 de setembro, onde está saindo um novo empreendimento. Segue aqui o nosso convite para conhecer a nossa ótica, vir passear no comércio central de Cascavel e você pode vir na ótica Curitiba do Calçadão, onde somos especializados em lentes de contato e óculos na hora. Ótica Curitiba, dois endereços em Cascavel, no Calçadão do Brasil e na Rio Grande do Sul, esquina Carlos Carvalho.